Não tem games de volta e gurizada vamos para mais uma partida aqui da nossa Master Liga no PSG 18 aqui no Xbox 360 Lembrando que o pessoal votou e a preferência foi jogar no Xbox 360, continuar a nossa Master Liga com PSG Se tiver um feedback muito baixo, talvez eu desista e faça um no PS4, porém primeiramente aqui a princípio vai ser no Xbox 360, beleza? Então vamos para a Master Liga no Xbox 360 A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física Então aproveite, o link está aqui na descrição, PSG 18 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG vocês vão estar ganhando mais desconto ainda Então aproveite A gente perdeu a primeira, a gente jogou uma partida só Eu acho que o mercado de transferência está fechado, deixa eu até ver Vamos ver se a gente consegue contratar alguém, cara Tinha pedido para a gente tentar contratar o Coutinho Outros clubes, não, outros clubes não Busca avançada, vamos tentar contratar alguém então aqui, gurizada Ah, Coutinho Ah, tem que escrever, né? Bem importante escrever o jogador que a gente vai querer contratar, né? Então vamos tentar contratar aqui o Filipe Coutinho O maestro, aí Do Liverpool, vamos tentar tirar ele do Liverpool e trazer aqui para o nosso PSG Ah, Filipe Coutinho A gente tem 155 de orçamento de transferência Ah, cara, eu estou nem aí, eu vou tentar contratar ele Vou colocar uma revelação Demais, mano Então eu tentei pegar aí o Filipe Coutinho Beleza Vamos tentar mais um, cara Vamos tentar, sei lá, aqui Um que o pessoal pede muito é o Vinícius Júnior também, cara Vamos tentar fazer a carreira do Vinícius Júnior aqui, né? Vinícius Júnior Eu acho que tem ele Eu não tenho certeza se... Não tem Vinícius Júnior Que beleza, hein? Que beleza Vamos ver então outro jogador, velho Outro que pediram bastante aqui nos comentários Pediram para eu contratar um goleiro melhor Porque esse aqui estava muito frangueiro Tipo o Júnior da vida Mas o Júnior eu acho que é muito caro, velho Vou botar aqui então Eu vou botar goleiro Vou tentar contratar um goleiro O que é isso? Ou... Ah, isso aqui mesmo Goleiro, beleza Um goleiro Idade Vamos tentar uma idade razoável Sei lá, 19 até 30 Goleiro bom, na verdade, às vezes não... Tá, 32 Goleiro, às vezes, é um pouco, né? É uma... É um... É um pouco mais difícil É um goleiro novo muito bom Vamos ver aqui, velho Um goleiro... Vamos botar como... Ordem crescente E colocar o overall, né, mano? Pontuação geral Tá Vamos ver o melhor O melhor daqui que a gente consegue Meu Deus, cara Vai pra baixo rápido Ele não vai mais pra... Meu Deus, como é que ele desce? Pô, mas daí é... É ganho, né, mano? Tá demorando... Tem 1.200... Ah, tá de sacanagem Demora muito pra descer, mano Meu Deus Rapaz, mas esses jogadores são muito ruins, velho Não, não tem como Não tem como procurar assim Tá louco? Vamos dar um overall aqui Botar pontuação geral Botar entre... Não, também não dá pra pegar... Tem que ser o melhor que o nosso, né, velho? Mínimo 81 aqui Até o máximo que der aqui, né, velho? Também não dá pra pegar o 56, né? Acaba com a gente, né? Agora sim Agora a gente tem menos Aí os goleiros Olha aí, mano Temos umas... Temos umas... Aí tá pro Orden também Neuer... Cara, Neuer é o melhor, né, velho? É o melhor Temos aí... Ó, os goleiros mais novos aí Temos aí... Da Eslovênia, o Oblak Cara, 24 anos Muito novo Vamos tentar pegar ele, mano Tentar pegar o Oblak E tentar também o... Tentar também o do Chelsea O Courtois Que é novo também, né, mano? Então... Tentar esses dois aqui Algum deles vai vir Se vier os dois Daí ferrou, né, mano? Mas eu acho que não vai vir os dois, não E deixa eu ver... Deixa eu dar uma olhada Ver o que mais vocês pediram Pra eu contratar aqui Só dar uma olhada Pediram pra eu contratar o Marcos Reus Vamos ver, então O Reus também, cara Tinha pedido pra eu contratar o Oblak Ali, que eu já tentei também Então vamos ver no que vai dar, velho Bora, Marcos Reus Eu acho que não vai vir também Vou tentar um empréstimo por ele Marcos Reus Próximo de seis meses aí Cara, e vamos... Vamos nesses daí, velho Vamos nesses daí Vamos ver o que vai rolar Aham Vamos avançar o tempo aí E seja o que Deus quiser, cara Se vier... Eu quero um goleiro, mano Um goleiro já tá ótimo Agora vai ter a partidinha Não sei se depois já vai ser Aí o nosso... Aham... Não sei se depois já tem a resposta Mas vamos ver Vamos colocar aqui O Mbappe Cavalho lá no centro Beleza, Verate De Maria Time tá maroto, cara Time tá maroto Quem é que a gente conseguiu... Vou botar o Lucas Moura pra cá O Asensio Ah, a gente contratou o Asensio também, né, velho Vai deixar o Asensio aqui pra entrar no segundo tempo Vai ser o homem do segundo tempo O nosso Asensio E por enquanto vai assim o time, velho Por enquanto o time vai ficar assim Até ser contratado mais gente Se é que vai ser contratado mais gente Então por enquanto o time vai assim Tamo no lado lenda É a Parisa Germain Versus Enavante de Gingwamp Pô, vamos ganhar na grisada Pô, nossa primeira vitória Vamos que vamos Já deixa o like no vídeo Pra fortalecer Então vamos para a partida Lembrando que eu tô com um pet aqui Que tem aqui no canal É o pet do... Ed Então tá aqui na descrição Vou deixar pra vocês baixarem E verem o procedimento e tudo mais Então E também tá a playlist aqui Da nossa Master League Que essa é a segunda partida E vamos pro jogo Bora, bora, bora Vamos ver se eu vou me acostumar A jogar no Xbox, né, cara Só acostumar a jogar no Play Vamos ver Vamos, time Ah, lançou pro cara errado a bola, velho Não, 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 não Vamos tomar jeito aí, velho Tá até louco Bolão lá pro Neymar Minho Neymar Quer brilhar Minho Neymar Não deu Olha lá Bolão Pro Minho Neymar A bola O Minho Neymar Quer brilhar Quer ser o melhor do mundo Esse ano Minho Neymar Vai brincar ali Não tentou Não tentou não Ele tentou Mas não conseguiu, né Não podemos ser muito fome também, né Gurizada Então isso aí vai cair a nota do nosso garoto E é falta ali pra gente Vamos que vamos Cavani Cavou uma falta Neymar já brigou Já pegou a bola Ah E falou Não, deixa pra mim Que essa aí eu vou bater Neymar brigou ali Falou Deixa pra mim Que essa aqui é minha Deixaram pra ele a bola Lá vai Minho Neymar Com a bola Vai bater Minho Neymar Na trave Meu Deus do céu, velho Quase, quase Foi o primeiro gol Olha o Mbapp Cavani de vó Não deu De Maria Não conseguimos Meu Deus, velho Meu Deus Não deu Não deu Não deu Olha lá Que bolão Vai nem marcar a bola Vai lançar lá E se mais três dedos Errou a bola pro Mbappé Tira daí Tira daí Meu Deus A gente tomou o gol Velho Eu não tô acreditando Velho Como assim, velho Aí deu ruim, hein Aí deu ruim, velho Mas vamos lá Vamos tentar Mbappé Perdeu a bola ali, velho Cara, ele vai perder de novo Daí não, né, velho Daí vai ficar ruim a coisa aí, velho É, a torcida vai querer Vai querer nos linchar Meu Deus Toma mais um Isso mesmo, seu juiz Pô, o goleirão começou a dar uma salvada aí, velho Tá querendo Tá querendo espaço no time, né E termina o primeiro tempo Tá nervoso Tá nervoso esse jogo Vamos perder mais uma Será ou já vamos conseguir o empate Vamos lá pro segundo tempo, então Cara, o juizão também não ajuda, né Com uniforme igual dos adversários, velho Daniel Alves Passou pro Verratti Ali a bola Di Maria Pro Cavani De volta pro Di Maria Não deu, velho Vamos lá, cara Tipo ataque Vamos botar o tipo ataque Aí, só botei o tipo ataque Bem na hora que eles vão atacar Eu sou um animal também, né Boa, goleiro Agora já era Meu Deus Caramba, o que que é isso, velho Quase que a gente toma um gol De rateada, mano Que isso, hein Pô O Cavani Aqui embaixo, Cavani Ô, louco Cavani Mbappé Lá pro Verratti A bola Vai cruzar pro Cavani Não deu pra ele Não Boa, goleiro Tá esperto Voltar o time pro ataque Todo time pro ataque agora Agora, agora se estressamos aqui Agora vamos botar pro ataque Neymar falou que vai decidir esse jogo Ou não Ou sim Bolão, bolão Bolão Ali embaixo Ah, velho Avisa que tem ladrão ali, mano Rasguei Ah, agora deu ruim Duvido, goleirão, salvar agora Tomamos dois Que beleza, hein Olha Olha, tamo de parabéns, hein Tamo de parabéns E termina o jogo Perdemos mais uma Olha que beleza, hein Mas vamos ver as contratações O resultado aqui não é importante Importante Quer dizer Por enquanto Começar a perder todas aí também Eu cancelo essa série Mas vamos ver Vamos ver Como é que vai Vamos proceder agora Com o nosso time Vamos ver Negociações O que que deu Uma vitória Mera partida Seria ótimo Mas poderíamos aproveitar Muitos pontos positivos Pra reverter É, beleza Sim, seria ótimo Se não vou ser demitido Se eu continuar assim, né, velho Pelo amor de Deus Negociações Opa, é aqui Negociação Olha aí Vamos ver como é que tá Observação Olha Melhorar pontos fracos Jogadores observados Vamos ver os jogadores observados Pelo nosso olheiro O Kanté Foi observado O olheiro da Ita Olha o olheiro Tá aqui Viu um jogador bom E viu as posições Que a gente tá precisando Meio de campo Lateral esquerdo E o olheiro Cara Esse lateral esquerdo Tá meio velho, né, cara 79 É, é Mais ou menos Mas o Kanté É interessante, cara Vou botar E frete aqui De seis meses Pelo Kanté E vamos ver aqui O nosso clube Nossas negociações Outros clubes Na verdade Eu vou ver o que deu aqui Não deu nada Não deu nenhuma resposta ainda Beleza Então vamos continuar Ó, agora houve atualizações Nas negociações Que a gente tentou ali Coutinho, Royce, Oblak e Courtois Eu acho que o Royce e o Coutinho Vão vir, velho Mas os goleiros não, hein Pelo que parece Os goleirão não vão vir, cara Que fracassaram Então vamos na negociação Vamos ver se a gente consegue E o Coutinho Então o Coutinho, mano Vai dar um gasto Nosso time, hein Ah, vem Coutinho Você não tem orçamento Renegociar Vamos Renegociar Pô, menos aqui, né, velho Vamos ver Aguardar a resposta Botamos menos Menos a taxa de transferência dele O Royce Será que a gente consegue o Royce? Ah, ele quer a taxa de transferência Caralho, mano Vamos renegociar Abaixar um pouquinho Beleza E o Oblak? Vamos continuar a negociação, cara Vamos continuar a negociação E também Vamos que vai Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vamos na observação Vamos ver aquele outro goleiro lá Que o cara Mostrou lá Do Inter de Milão O cara tem 29 anos Mas o cara tem 86 Não, tem 33 Não é, não é, não é Não é muito bom arriscar, não, cara Quero, quero goleiros novos E eu queria um daqueles dois ali Que são novos e bons, né Então vamos avançar o tempo Vamos tentar Cara Tem que ganhar, velho Tem que ganhar uma partida aqui, velho Mais uma negociação Vamos ver se agora a gente vai conseguir Autorização no Nossas ferramentas do Kanté Vamos ver o que deu no Kanté Kanté quer vir, velho Meio, meio de Cara, é um cara novo É bom Então tá Vamos ver Uma tarde de transferência De 16 milhões Vem, cara Vem que vem, Kanté Vem que vem Pro nosso time, Kanté É isso aí, Kanté Vamos que vamos, Kanté E vamos ver o resto Eu quero o goleiro, velho Quero o goleiro também Vamos ver o nosso time Quem é que tá querendo sair Que sai Mano Que esse maluco Tá, vai, vai, vai Pode ir, pode ir Pode ir, cara Pode ir com Deus aí Que a gente não vai mais te querer Aqui no time, não Areola, não Vamos renegociar Vamos renegociar Botar uma transferência Se quiser uma transferência alta Por ele Vai, cara Daí vai Só que a gente precisa de goleiro, né Pra ter um goleiro reserva aí Acho que seria isso E vamos que vamos Vamos pro Pra mais uma partida Eu quero partida, né Acho que a próxima Acho que a gente vai jogar agora Ou é mais negociação Olha o nosso jogador Que se foi o Descamps Não faço ideia Que é esse maluco Ahn Negociação Cara, eu queria Então vamos tentar Cara, vamos tentar Sei lá, velho Busca avançada Será que o Cássio Vale a pena, cara? O Cássio do Corinthians Eu não lembro a idade dele Mas acho que ele já tá velho Na verdade, né Vamos ver o Cássio Cadê o Cássio? Cássio Tá com 30 anos Ah, não, não Tá velho pra caramba O João tá com 30 também Caramba, mano Esses caras envelhecem mesmo, hein Não é brinquedo não, mano Tentar o Luan do Grêmio Não, mas o Luan também Não, não adianta Cara, a gente não precisa de atacante Ele vai ficar só na reserva Vamos pegar Vamos Cara, vamos tentar Vamos tentar mais um goleiro Goleiro Beleza Voltamos Procurar Vamos ver o que Não, cara O que eu fiz? Esqueci de botar o overall dos caras, mano Cara, eu vou tentar 80 aqui Vou tentar pegar um goleiro jovem Que tem a mesma pontuação do nosso goleiro Mais ou menos O nosso tem 80 81 Um goleiro Assim e jovem Pegar de 15 anos até 20 anos, velho Se tiver um goleiro assim, velho A gente vai contratar A gente vai Te dar o dinheiro que ele quiser, velho Imagina um goleiro assim Dessa Magnitude toda Opa, tem um cara aqui, mano Donnarumma Do Milan 18 anos 82 De overall, mano A gente precisa desse maluco Vamos contratar a Donnarumma Vai ser a contratação do século Cara, esse maluco vai ter que vir, velho Esse cara, meu Deus, velho Esse cara aqui vai ser a revelação do nosso time Então vamos avançar o tempo Agora eu acho que é partida, se eu não me engano Vamos tentar fazer uma vitória aí E depois, quem sabe, vem aí o nosso goleirão E agora já vamos encaixar o Kanté no nosso time Kanté que vai ser o nosso articulador ali A velocidade, o nosso motorzinho Pra lançar as bolas pro nosso ataque Já teve atualização pra negociação aí do Areola Areola, não sei qual é que se fala o nome do cara Vamos ver Ainda eu vou... O que os caras quiseram? Os caras querem o quê, mano? Transferência de 32 milhões Cara Vai com... Não, renovar não Vamos aceitar Vai, adeus Adeus, Areola Se a gente precisar de goleiro Daí ferrou Mas a gente tá tentando contratar, né? Não, não Vamos... Vamos renego... Tem esse cara também, mano Tem quantos anos esse maluco? Não conheço Christian Roach Idade 27 80 de overall Ah, cara Vai, vai Pode sair Pode sair Vamos fazer um caixa aí pra gente tentar Comprar jogadores melhores, né? Então Pode ir Pode ir Vamos avançar, então Esse é o nosso para o jogo contra o Mets Vamos, então Mets Vamos meter Meter o Mets E vamos ver se a gente consegue Colocar aí o Cantê no nosso time Vamos colocar o Cantê ali De Maria Ferrati Mota Vamos tirar o Mota daqui Cadê o Cantê? Aqui tá o Cantê, velho Aí, boa Vamos de Cantê aqui no negócio E vamos que vamos, cara Aê, boa Cantê de Maria E Verratti E bora pro... A gente precisa do lateral esquerdo ali, né, cara? Não contratei o lateral esquerdo A gente tá de Maxwell aqui Vamos botar esse Kurzawa aqui E... Depois do segundo tempo Vamos botar o Arsensio E botar o Lucas Moura Também pra jogar Vamos botar os jovens, né, mano? E bora para o jogo Eu acho que o uniforme ficou um pouco parecido, velho Mas agora já era Então bora pra mais um jogo Eu vou ter que dar uma ajeitada Nesses estádios aqui Porque tá todo o jogo Nesse estádio aqui Acho que tá meio bugado isso, tá ligado? Então eu tenho que dar uma ajeitada No estádio aqui Começou o jogo Vamos que vamos Para a nossa primeira vitória Quem sabe, velho Vamos lá, cara Vamos pra cima Esse jogo aqui, velho É ganhar ou ganhar Não tem... Não tem perder Nossa, que passe Foi esse, meu lateral Oh, meu lateral Tamo bem de lateral, hein? Então tá louco Já lançou lá pro Cavani Que lançou ali pro Daniel Alves Cruzou pro Cavani Não deu pra ele Voltou pro Cavani a bola E bapê Não deu pra ele, mano Olha aí, sobrou pro Kanté Bateu Gol Laço Kanté chegou chegando No time do Paris Saint-Germain O cara chegou chegando, velho Essa é a contratação do Olheiro Observou o Kanté Viu que tinha estrela no moço E ali Estourou de fora da área Kanté Mostrando pra que Venho no time do Paris Saint-Germain Um Paris Saint-Germain Zero match Termina o mesmo tempo Ganhando aí a partida Com o gol de Kanté Nossa contratação Nossa primeira contratação do time Nossa primeira contratação dando certo Eu acho que vai dar muito bom isso, hein O presidente vai ver assim Ó, o cara manja mesmo, velho Olha aí, ó O cara botou o maluco pra jogar Na primeira partida E já meteu o gol Ó, o Kanté já passou ali Lá pro Kanté a bola Lançou pro Cavani Gol Cavani pro time do Paris Saint-Germain 2x0 E com a assistência de quem? Com a assistência de quem? Dele Kanté Que chegou agora Pra cruzar E meter na cabeça De Cavani O time do Paris Saint-Germain 2x0 Nossa primeira vitória Na Master Liga Olha aí Sobrou ali Não deu pra ele Onde Maria? Lá pro Cavani a bola Lançou pro Neymar Não deu Tomamos o gol no finalzinho Tô nem aí, cara Tô nem aí A gente tá ganhando A gente vai ganhar essa partida Deu pra eles Deu pra eles Tá quantos minutos? Será que dá pra entrar a gente ainda? 87 Ah, vamos dar a chance, cara Pelo menos um ataque Quando vê Quando vê brilha a estrela Dos caras aí, né Vou tirar o Mbappé Botar aí Botar aí o Lucas Moura E o Asenso No lugar do Nossa, queridíssimo De Maria Vamos ver se dá alguma coisa Se dá bom, né Asenso com a bola Lançou lá pro Lucas Moura Os dois que entraram agora Pedalou Não deu certo Não deu certo Vai terminar o jogo, senhores Vai terminar o jogo Acabou, acabou Acabou, eu falei Não Não vamos perder esse jogo Pelo amor de Tá louco, velho Tira a bola daí Vai, Kanté Bolão 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 E termina o jogo Nossa primeira vitória Kanté brilhando Olha aí, Kanté, velho Kanté jogou muito, velho Kanté aí, olha Mito, 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 mito Mito da partida Fez gol e deu passe O cara chegou chegando, velho Chegou chegando Então, gurizada Meu Deus Agora vamos ver se tem Movimentação no Nosso mercado de transferências Se não tiver O vídeo já vai ficando Por aqui Mas vamos dar uma olhada Se mexeu A gente conseguiu o nosso goleiro, né, cara A gente precisa do goleiro Negociação Vamos ver o que deu de negociação aqui Aham Beleza Negociação de transferências A fracassou Kutaruma Donnaruma Cara, eu queria muito Aquele jogador, velho Aquele goleiro Cara, o cara é muito Ah, muito bom, velho Muito novo E um overall muito alto Vamos tentar renegociar aqui E era isso Continuar, continuar É isso aí Então, gurizada Vamos ficando com o vídeo por aqui Espero vocês no próximo vídeo Deixem o like Comentem aí Se vocês estão gostando Se vocês gostaram De eu ter continuado No Xbox 360 Lembrando que o meu estrelato Vai ser no PS4 Que tá rolando, né Já a série aqui no canal Se vocês não conhecem ainda Se inscrevam E ativem o sininho Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui 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 Fui